E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27 Regras e inscrição na descrição desse vídeo É isso aí, boa sorte e até mais, fui! Tchau, tchau! Salve, salve galera, beleza? Raiz Gamer com mais um vídeo aqui pra vocês Então, esse vídeo aqui é pra estar apresentando Essa Scania aqui, galera Scania R, editada aí pelo Renato Silva Tá? No estilo BR aí Tanque redondo, PX animado Resfriar ali O diretão, tá? Então vou dar mostrando aqui um pouco do mod aí pra vocês Queria agradecer ele aí, ele liberou o mod lá No TDE, eu vou estar deixando o link de download O link direto que ele deixou Que é do Mediafire E também, galera, vai estar o link do canal dele aí Quem puder, se inscreve lá no canal dele lá Vão dar uma moral, dá uma força lá pro menino aí Tá editando, segundo ele, a Scania tá aberta Mas eu curti pra caramba o mod, achei bem interessante Então, vamos ver ali como é que ela ficou Na oficina, galera Então tá aqui, ó Como é a R, né? Então, os cabines estão todas Funcionando aí, beleza? Mas eu vou deixar essa aqui Baixa Os chassis também estão funcionando todos Beleza? Mas vamos deixar o 6x2 aqui Os motores originais Transmissões originais O interior, ele deu uma mexida nele aí, ó Ficou bem top Diz ele que depois vai mudar o volante aqui e tal Vai colocar mais coisas Segundo ele, é beta Mas eu achei bem top o mod As pinturas Não estão pegando todas Tipo assim, pega as pinturas aqui Originais, né? Mas as skins, né? Melhor dizendo, não tá pegando Mas aí não tem problema, né? As cores ali do jogo já é top Mas tem algumas que dá pra você fazer Umas combinações aqui bem legais Tipo essa aqui, ó Achei legal aqui, ó Ficar como se fosse uma faixa aqui Bem interessante Opcionais Ela vai ter o PX, tá, galera? Só a antena PX aqui, ó Beleza? PX aqui tem Esses outros aqui É porque eu tenho a DLC Em Mighty and Griff, tá? Então, se eu quisesse Eu podia colocar outros itens aqui Mas não fica legal Não combina, né? Fica estranho Né? Aqui também dá pra colocar Aqui Então tá aí, galerinha Eu vou tá deixando a descrição aí Como eu disse O link do caminhão Vai tá o link das rodas também Esse pack de ronco que eu tô usando também Que é lá do Som das Estradas Vai tá aí Esses volantes aqui também Eu vou tá deixando o link na descrição Quem quiser baixar aí também, tá? É um pack de volante aí Que eu baixei lá no canal do Souza Vou tá deixando o link direcionado pra lá Ok? Sai aqui Então mandar um salve aí pro Renato Agradecer aí Toda a galera aí Que tem se inscrito no canal aí Os últimos inscritos Comentários Valeu mesmo Muito obrigado Até agradecer a todos vocês aí E é isso aí, galera Tá aí mais um mod aí Sendo apresentado aqui pelo canal Rise Games Se você curtiu Deixa um like Se inscreva Se você não é inscrito aí Se inscreve no canal Ativa as notificações Se você não perder nenhum vídeo Mais uma vez aí Renato Valeu por ter liberado o mod Muito obrigado aí A gente tem que agradecer Essa galerinha aqui Sempre tem liberado o mod aí Pra gente poder se divertir no game E é isso aí Então Rise Gamer Valeu mais uma vez Obrigado We're coming back to you We're coming back to you E aí E aí E aí Obrigado.